Salve, salve família! Estamos aqui mais um update. Vou pegar meu fone aqui, senão eu não entendo nada. É... Estamos aqui no Lamassal. Deixa eu arrumar essa armadura aqui rapidinho. Puta que parião, não tem cobre, mano. Isso é brincadeira comigo. Ah, vamos comprar um cobre ali rapidinho que eu preciso dessa armadura inteira. Então, o negócio aqui é o seguinte. Eu estou nessa missão aqui, ó. É... Procure por peças de brinquedos na fábrica Atomatoys. E é essa missão aí que a gente vai fazer. E é isso aí, estamos aqui. Matei uns cachorros aqui também, que eles tinham um nome. Não queria ter sido inimigo deles, mas tudo bem. Uma galera aqui no nível 30. Quem for chegar aqui, nessa missão. Já vem preparado. Só pra passar por esse lugar aqui, já é mó veneno. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é que eu quero, parceiro? Não, filho, calma. Tem esse Red Rocket aqui, bonitão, mas ele não fica marcado como um local no mapa. Vamos fazer um teste. Falei que eu ia usar aquela arma, aquele sinalizador. Vamos ver se é a brisa aí. Será que a galera vai vir? Olha que louco. Vamos embora. Vai. A torre está meio tacalhadora. Calma. Será que dá para conversar com esse grilo aqui? Vai. Foi mal, foi mal. Eu não vi. Levanta aí galera. O que? É melhor comprar minhas grandes armas agora, porque você confia que seus inimigos vão. Vamos ver o que você tem. As armas, armas e mais armas. Só para você. Certo. Esse fuzil aqui é do mal, hein. Eu não tenho essa arma aqui ainda, se eu não me engano. 360. Ela tem umas armas boas aí, hein. Ó. Quanto que está? 421. Bonita. Mas eu já tenho. Verges. Nada muito fora. Carregamento. Chumbo. Engrenagens. Molas. Prato. Unição para caralho. Firmeza. E aqui. Descobrimos um lugar novo aqui do Nando. Porra, mas ela vai entrar no lugar que tinha uma torreta aqui. Ferrando geral. Porra. Ainda vai ter tempestade de radiação aí. Foda. Nossa senhora. Sai daí, filha. Pelo jeito ela é uma personagem que não morre, então vou deixar. Eu não posso deixá-la. Olha o filho da puta lá. O que foi isso? Com a maldita arma nucleando. Porra, mano. Não foi para isso que eu vi. Porra, mano. Não foi para isso que eu vi. 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 Vamos para a missão. Vamos para a missão. Flamina sumiu. Porra, mano. Mas é melhor para todo lado. Olha essa tempestade. Que coisa maravilhosa. Que se foda a radiação, né? Vamos embora. Puta. Puta. Que pariu. Caralho, mano. Como é? Como é? É só lendário para todo lado. Caralho, mano. Como é? É só lendário para todo lado. Caralho. Caralho, mano. Nível 42. Agora fodeu, hein? Vou até salvar essa porra aqui. Nível 59. Caralho, mano. Essa missão é uma missão secundária, mano. Que missão secundária é essa, mano? Olha o level dos caras, mano. Tempestade de radiação e a porra toda. Nossa, mano. Aí fodeu, meu. Puta. Cadê meu lança-missil agora? Vou usar um sinalizador. Passou a tempestade. Ah, com essa arma aqui dá pra ver legal. Olha aí, filho. Nossa, agora eles veem. Quem tava matando eles então acabou sendo morto porque esses caras aqui são fortes pra caralho. Mas vocês vão morrer. Ok. E aí? 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 E aí Tchau. 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 Tchau.